Música A questão da fonte tenciária, a Wikipedia se vê como uma fonte tenciária e ela vai ser uma fonte tenciária, ela tem que se basear em fontes secundárias então se a editora que publicou o livro é uma fonte primária assim como eu sou a fonte primária do texto que eu acabei de escrever agora a ideia da Wikipedia é usar a validação de fontes secundárias então sim, você falou com razão, a editora que publicou aquele livro que é uma fonte primária sim, só que a ideia da Wikipedia é se basear em fontes secundárias essa é a questão a fonte primária não seria o autor do livro e a editora a fonte secundária, eu vou também saber se eu não me paro com a polícia social a editora, a universidade, enfim, enfim, não seria a fonte secundária? aí você vai entrar numa questão de conflito de interesse, por exemplo o artigo das organizações Globo não vai usar o jornal ou Globo como referência você também vai buscar fontes secundárias independentes no caso, a editora, ela é interessada diretamente naquela fonte primária a gente não vai falar do grupo, do Globo, por exemplo a gente vai usar o jornal ou o Globo como fonte a gente vai usar outras fontes porque também tem essa outra questão de buscar imparcialidade mas a gente vai destobrar é isso, o meu trabalho é o meu trabalho é uma única mais específica do seu trabalho eu fiquei interessado em saber mais as falhas que você encontrou nos virgentes que já existiram queria saber se a maioria dos virgentes com que você trabalhou tinha falhas e se você pudesse detalhar um pouco mais que falhas eram essas é, na verdade, quando eu selecionei os livros que os alunos iam usar para o trabalho então, por exemplo, eles tinham lido a Revolução dos Bichos entrei o bebê e a Revolução dos Bichos era um bebê muito bem construído era um livro muito conhecido, muito famoso e muita gente já tinha trabalhado com o bebê então, o nível de erro era muito pequeno então, o nível de trabalho dos alunos também ia ser muito pequeno então, eu acabei dando maior ainda para os bebês que eu vi que tinham mais problemas problemas de que tinham? eu sempre falei mesmo de gramática então, erro de acentuação, frases mal construídas a pontuação não é tão simples, às vezes, assim, de explicar a régua e tal mas a gente encontrava muita coisa, gramaticamente, incorreta e foi aí que eu queria que os alunos pudessem trabalhar em estado de aula então, o assunto... quem é professor de português aqui, se eu pergunto, tem um ideia? o assunto com meu nome importante é orações subordinadas e eu consigo explicar a pontuação com as orações subordinadas então, eu pegava trechos dos verbetes que eu via lá que tinham auditores de construção e trazia para a sala, lá, para os alunos, para os alunos, para a ferramenta e erros bem comuns, eu não entrei em questões de conteúdo dos alunos a não ser o resumo do livro, então, resumir o livro tinha uma parte lá que não existia, uma parte lá que não fazia sentido, aí tudo bem mas eu, em nenhum momento, não pesquisar se foi a vida do autor se a data do livro, a data da vida, da morte, se eu morreu, se estava correta a gente simplesmente focou, realmente, na ordem literária porque aí você começa a entrar numa outra questão, né? pesquiso a vida do autor, às vezes, tem fontes, tem informações diferentes a gente começa a ficar um pouco mais complicado a gente pegou uma coisa mais simples que era a ordem literária, é isso oi, tudo bem? oi, tudo bem? eu queria saber um pouco mais sobre como os alunos receberam essa proposta o que eles acharam, enfim, se você sentiu uma diferença no engajamento em relação a outros projetos? esse engajamento foi muito grande, isso foi muito bacana quando a gente falou pra eles que eles iam concluir o Wikipedia, eles não acreditaram neles mas a gente, nós aqui, alguns do nome do ano da coisa, da gente que vai escrever lá o desde o Wikipedia é, com certeza, esse tipo de questão, vocês mesmo podem observar lá e contribuir então eles ficaram muito animados com a ideia de poder trabalhar o projeto e aí, quando eles foram lá ao mundo do sério pra conversar sobre o que era o Wikipedia, quais eram os projetos aí eles entenderam um pouquinho melhor que eles também poderiam contribuir, eles também poderiam ajudar a fazer com que essa fonte de pesquisa fosse mais confiável então, o engajamento foi muito intenso e como eu falei, foi um projeto pro ano todo a gente começou em fevereiro e acabou só realizando, né? então, a gente foi ao longo do ano todo e eles trabalhavam com bastante empenho claro, não vou dizer que 100% era assim, né? como todos os alunos faziam o que a gente pedia mas eu diria que pelo menos 80% foi assim, muito empenajado, participou mesmo e era muito intensa do trabalho alguns alunos escreveram muita coisa fizeram resumos enormes das obras e tal, que eles queriam ajudar, né? às vezes a gente tinha que dar até uma freada, assim, sobre o resumo, assim, com tantos detalhes depois você não vai conseguir terminar tem uma coisa interessante até, sobre resumos, que eles mesmos observaram quando você coloca lá um resumo sobre informações da obra é claro que às vezes a pessoa não leu o livro a pessoa que está acessando aqui, por repente, às vezes não leu e aí você vai revelar coisas do enredo então, dá pra colocar esse aviso aqui, né? então, esse ativo vocês são completos em relação a sua mesa só que se eu vou ler, não quero saber, então... vou revelar o final da história, né? e eu queria um etiqueto, olha isso exatamente, é mais ou menos isso que acontece aqui então, a gente foi muito grande e eles gostaram muito de trabalhar tem alunos que agora estão na primeira série do ensino médio também... é... volta e meia me procuram ainda pra saber novidades como é que está o projeto, se o pessoal do nono ano desse ano também vai fazer então, tudo claro, eles não começaram ainda mas os alunos mais velhos que já passaram por isso vão também começar os que agora são meus alunos, pra contar como é que foi, pra explicar o projeto então, é muito bom pra essa coisa gente, quem quiser tirar o final das minhas perguntas também vai levantando a minha pergunta eu gostaria de saber se você tinha conhecimento, se esses alunos já tinham pra requisito em termos de habilidades no campo da informática, da produção, né? e se, por exemplo, a linguagem de log em termos de edição, de personalização da interface é muito mais variável do que da wiki, né? se, na sua opinião, se deu pra você perceber alguma queixa dos alunos em relação a essa... essa visualidade, assim, mais... de edição, que aí você não pode escolher um álbum real é claro, é claro é um blog, na verdade, é claro, é um blog que não é tão fácil de utilizar quanto é o império que qualquer um pode entrar lá, que eles fizeram, né? o blog tem um licença, tem uma coisa muito mais concentrada então, o blog, quem, na verdade, inseriu as coisas, fui eu a partir das coisas que eles fizeram se não tiveram a opção, né? de escolher a fonte, escolher a cor, etc. então, também foi um trabalho um pouco distante pra eles, né? porque eles não podiam ter tanta escolha, assim, como normalmente eles podem ver se fizeram um blog deles, né? mas eu acho que, em relação à tecnologia eles, nenhum deles tinha acessado o iPad desse jeito nenhum deles tinha contribuído, nenhum deles tinha revisado nada no iPad eles acessavam com uma fonte de pesquisa como a gente faz também só que, é... a gente sabe, né? a adolescente, hoje em dia, que tem um celular aí, que tem um computador é muito fácil pra eles, né? mexer nessas coisas mas na hora de colocar em prática mesmo, uma linguagem como essa alguns tiveram dificuldade porque é muito, é... hoje em dia, é muito de clique, né? você clica lá, você faz assim você não tem uma participação, às vezes, no YouTube direta naquilo que tá sendo feito é um clique, é um arrastar então, quer dizer, eles estão acostumados com isso com Facebook, com Instagram e tal e na hora de digitar mesmo, de botar aquilo lá em prática alguns tiveram dificuldade mas gostaram foi uma coisa que atraiu até aqueles alunos que ah, não gosto de português de uma certa, né? distância com a matéria e tal de alguma maneira também aproximou os alunos assim foi bem bacana desse vídeo mais alguma coisa? eu gostaria de pontuar algumas questões pra eu comentar não só a fada do do professor Jorge mas até próximas perguntas um dos primeiros tópicos levantados a questão da confiabilidade e eu achei ótima a abordagem do professor Jorge no sentido de não falar nem que não confie na arquipédia mas também tem o inverso de falar que confie na arquipédia mas vamos observar na arquipédia o que parece ser confiável e o que parece não ser confiável e mais do que isso eu acho que também um exercício bacana é falar que esse olhar crítico deveria ser feito não só por arquipédia mas até dos livros com certeza nada garante nada garante não só a confiabilidade mas inclusive leituras parciais preconceitos uma questão tipo como é que a gente fica uma leitura preconceituosa num quadrinho do Tintin por exemplo do Tintin de Sitobongo ou do Monteiro Lobato que criou-se uma grande polêmica sobre ele então o inverso também de achar que algo é um cânone que não pode ser discutido também é perigoso do mesmo modo do preconceito que a gente sofre o inverso de que tudo que está lá não serve esse não cumprimento todo falando esse preconceito sério os meus colegas do Tintin de Sitobongo e aí e aí e aí